Deve haver um lugar dentro do seu coração Onde há paz, e mais que uma lembrança Sem a luz que ela traz, já nem se consegue mais Encontrar o caminho da esperança Sinta, chega o tempo de jogar o pranto dos homens Se fazendo irmão, e estendendo a mão Sou o amor, tudo que já se fez E a força da paz junta todos outra vez Venha, já é hora de acender a chama da vida E fazer a terra inteira feliz Se você for capaz de soltar a sua voz Que voar como prece de criança Deve então começar Outros vão te acompanhar Cantar harmonia e esperança Deixe, deixe canto Pai o pranto do mundo Pra fazer perdão Dividir o pão Sou o amor, tudo que já se fez E a força da paz junta todos outra vez Venha, já é hora de acender a chama da vida E fazer a terra inteira E fazer a terra inteira feliz Luta a dor e sofrimento em volta A gente ainda tem Pra não ter a fé e o sonho dos que ainda vem A lição do futuro Vem da alma e do coração Pra buscar a paz Não olhar pra trás Com o amor Se você começar Outros vão te acompanhar E cantar Com harmonia e esperança Deixe, deixe canto Pai o pranto do mundo E trazer perdão Dividir o pão Sou o amor O mundo que já se fez E a força da paz junta todos outra vez Venha, já é hora Descender a chama da vida E fazer a terra inteira feliz Só o amor O mundo que já se fez E a força da paz junta todos outra vez Venha, já é hora Descender a chama da vida E fazer a terra inteira feliz A cidade, já é hora E a força da paz junta todos outra vez E a força da paz junta todos outra vez E a força da paz junta todos outra vez Legenda Adriana Zanotto